O que seria de uma fotografia sem um flash ideal para poder fotografar em lugares mais escuros, ou até mesmo para preencher aquela luz que está faltando na sua foto? Então, no vídeo de hoje, apresentamos esse flash da Godox, o TT685S, para câmeras Sony. Esse sistema de flash tem uma sincronização de alta velocidade, e um sistema de rádio de 2.4 GHz via wireless. Como é uma unidade compatível com o TTL, o TT685S pode operar como uma unidade tanto mestre como escrava. E a operação do mesmo é muito mais intuitiva, com seu painel de LCD traseiro, que mostra as configurações e todas as funcionalidades do mesmo flash. Esse flash pode ser configurado e utilizado com o rádio flash, que também é da Godox, o X-Pro S. E pode ser utilizado em uma distância confiável de até 100 metros. Além de ser usado nos modos básicos de controle manual e TTL, ele também pode ser utilizado em outras configurações que vêm dentro dele. Você pode levar esses dois produtos hoje mesmo para a sua casa. Só clicar no link aqui embaixo, que você vai acessar o link direto desses dois produtos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos, e deixar os seus comentários para novas sugestões de novos produtos.